Cefaléias secundárias, o que você mais precisa saber são os sinais de alarme. Será que o paciente tem algum sinal de hipertensão intracraniana, por exemplo? Será que ele tem algum indício de um sangramento? Tem um déficit neurológico focal? Isso tudo vai chamar sua atenção em investigar causas secundárias, pensar com mais rapidez em um exame complementar, um exame de imagem, por exemplo, também. Além delas, a gente lembra de todas as duas cefaleias mais importantes no nosso dia a dia e na prova. A cefaleia tensional, a mais comum de todas, geralmente uma dor que é holocraniana em toda a cabeça, não chega a ser incapacitante e melhora com a analgesia comum. Diferente da enxaqueca, que é uma dor mais pegada, de caráter pulsátil, unilateral, uma dor incapacitante que pode ou não estar associada com a aura. Aqueles sintomas como parestesia, turvação visual, que podem dar um indício de que esse paciente vai entrar em crise daqui a pouquinho. E a cefaleia tá enxaqueca, a gente precisa tratar ou com medicação abortiva de crise anti-inflamatório.